Uma nova polêmica agita o mundo dos famosos. Graciele Lacerda, noiva de Zezé de Camargo, decidiu levar à justiça uma conhecida youtuber após ser alvo de graves acusações. Segundo fontes próximas ao casal, a youtuber teria feito declarações difamatórias sobre Graciele e Zezé, espalhando boatos que segundo ela prejudicaram a imagem do casal. É isso mesmo que você ouviu. Fontes revelam que a decisão de processar a youtuber veio após uma série de vídeos, onde a youtuber teria afetado a honra e a dignidade do casal. A assessoria de Graciele Lacerda, segundo a colunista Fábia Oliveira, confirmou que a ação judicial foi motivada pela necessidade de proteger sua reputação e a de Zezé de Camargo. Graciele e Zezé sempre foram alvos de comentários maldosos, mas dessa vez os ataques foram além do aceitável. Chamaram ela inclusive de amante. Declarou um representante do casal. A youtuber, que conta com milhões de seguidores, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o processo, mas dividiu as opiniões dos internautas nas redes sociais. Seguidores de Graciele e Zezé manifestaram apoio ao casal. Enquanto a polêmica não se resolve nos tribunais, a internet segue fervendo com especulações e debates sobre a relação conturbada entre Zezé, Graciele Lacerda e partes dos internautas. Situação bem tensa, né? E aí, o que você achou da atitude da Graciele Lacerda de processar a youtuber que chamou ela de amante? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.